Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje chegou pra mim esse J4 Core É o J400, a referência dele é o J400G Vou ensinar vocês a destravar o touch Esse aqui a cliente chegou alegando que o filho dela deixou cair e o touch não estava funcionando Só que eu vi que a tela não está danificada a ponto do touch não funcionar E isso aqui é devido a atualização Davi, por que isso acontece? A tela dele provavelmente foi trocada e não foi colocada a tela original E quando isso acontece e a Samsung lança uma atualização com o aparelho, o touch dele para de funcionar Eu vou ensinar vocês a resolver esse problema muito fácil logo depois da minha Pronto galera, é o seguinte, o aparelho está aqui na minha mão Antes da gente fazer o procedimento, eu tenho que falar pra vocês A bateria tem que estar no mínimo 50% carregada E tem que tirar chip e cartão de memória O meu já está aqui, removido chip e cartão de memória Outra coisa também, esse procedimento apaga tudo o que tem no seu aparelho Foto, vídeo, whatsapp, facebook, tudo o que tinha Vai voltar como se fosse um aparelho novo de fábrica Só pra avisar que você vai perder todos os seus arquivos Se você quiser salvar os arquivos, link na descrição Eu vou soltar um vídeo ensinando a salvar usando o mouse Se você usar o mouse, você consegue acessar os seus arquivos e salvar Dito isso, vamos pro computador que é onde a gente vai fazer todo o processo Pronto galera, olha só, aqui no computador é o seguinte O aparelho já está aqui na minha mão, iniciado Deixa eu só mostrar pra vocês que o touch realmente não funciona Não funciona, tá? Olha como é que a tela está trincada Pra depois não dizer que eu troquei de aparelho, né? Olha aí, a tela está quebrada No final do vídeo vai ser o mesmo aparelho Presta atenção Você vai precisar de um cabo USB, tá? Não precisa ser original, mas tem que ser de boa qualidade Esse aqui nem é original da Samsung Esse aqui é da Innova Vamos lá Primeiro a gente tem que descobrir a versão do seu aparelho, tá? Então você vai olhar aqui atrás na tampinha do fundo E vai olhar O meu aqui, ó É o J Foca pra gente, ó Aqui no comecinho, ó J410G, tá vendo? Então já sei que a run que eu preciso tem que ser a J410G Caso vocês não tenham percebido, ó J410G, tá vendo? Além disso daqui, né? Do sistema, você vai precisar também do driver da Samsung Que é o programa que faz o computador reconhecer o teu aparelho E do Odin V3 Que é o programazinho aí pra gente fazer a instalação Pra jogar essa run através desse negocinho aqui pra dentro do seu aparelho Então, são todos os arquivos que a gente precisa Todos esses arquivos você vai encontrar no meu site, tá? Link também está na descrição do vídeo Davi, tem mais alguma coisa? Tem O site aqui, ó Se você prestar atenção Ela tem aqui, ó BU1 Esse 1 aqui, ó Tá vendo? Tem o G O BU1 O BU1, no caso Esse 1 quer dizer Binary 1 Que é a versão do sistema Se o seu aparelho não for Binary 1 Você não vai conseguir fazer o procedimento, tá bom? É, vamos lá Eu vou colocar outras versões de Binary também pra vocês Caso, né, vocês precisem Eu vou... Como é que a gente faz pra descobrir, Davi? É o seguinte Você vai apertar aqui, ó O botão menos E o botão power ao mesmo tempo Aperta os dois Ele vai dar um print, né Tirar o print Aguarda Quando ele apagar a tela Você solta o menos Solta o power também E aperta o volume mais Apagou Tô segurando o volume mais E soltei todos os botões, ó Soltei o power Soltei o menos Tô segurando só o volume mais Aguarda Sem medo Não tenha dó Só espera que ele vai entrar na tela de hard reset do aparelho Tá? A tela de recovery Só esperar um pouquinho Nessa telinha aqui pra aparecer Ela vai dizer qual a versão do binário do sistema do nosso aparelho Tá? Ah, Davi O meu é binário 2 Binário 3 Binário 9 Se for Você vai ter que olhar no site Se eu encontrei a ROM binário 9 Binário 2 6 Enfim E vai baixar correspondente com o seu aparelho Davi O que acontece se não for a mesma? Na melhor das hipóteses Seu aparelho Ele vai ligar e vai continuar com o tocho travado Na pior Seu aparelho Ele para de ligar pra sempre Então usa a mesma versão do seu aparelho Respeita o procedimento Tá? Ó Aqui no meu aparelho Ligou Vamos ver aqui Deixa eu tentar focar aqui Que o negócio tá ruim Aqui ó É... B S1 Tá vendo? Ó Sempre tem J410G Depois do J410G Vai ter 3 letras E vai ter um número O número que aparecer aqui É o número do binário Tá? O meu é 1 Então é a mesma versão do sistema Se o seu aparecer 2 3 4 5 Até o 9 Ou 11 Sei lá Você vai ver se no site tem a correspondente com o seu aparelho Davi Eu não encontrei no seu site Fala aí Davi O meu é binário e tal Ajeita pra mim um arrum aí Eu vou ver se eu consigo encontrar E coloco lá pra vocês Tá? E por isso ó Deixa tudo nos comentários O que você precisar Certo? Uma vez que a gente já sabe A versão do binário A versão do aparelho A gente vai descer aqui ó Com o botão menos Até power off E seleciona com power Pronto Feito isso Você vai fazer o que? Pressiona o botão volume menos E encaixa o cabo USB Tá? Não deu certo Você vai pressionar aqui ó O menos e o power ao mesmo tempo Com o cabo USB conectado Pra gente conseguir Fazer ele entrar no modo download Que é o modo que a gente usa pra poder Instalar o sistema no aparelho Ó Ele tá reiniciando e voltando pra essa tela Ele tem que entrar na tela azul Como a gente faz? Se assim não for Quando ele apagar Você solta e aperta o volume mais Tá bom? Vamos lá Quando ele apagar Menos Menos e power Apagou Vou apertar o mais Vamos ver se ele entra Tá? Não tá entrando Vamos tentar de novo Quando ele apagar Eu vou apertar os dois botões de volume Então Tá? Não vai Então O que que eu vou fazer? Vou deixar mais um programa pra vocês Que é o Samsung 300K Tool Esse programa Ele serve pra fazer o aparelho Entrar nesse modo download Tá? Como ele não tá respeitando Não tá entrando pra mim A gente tem que fazer isso Eu vou pegar aqui dentro da minha pastinha O programa que a gente vai utilizar Que é esse daqui Samsung 300K Tool Tá aqui ó Opa Deixa eu cancelar Que eu fiz besteira Pronto O programinha tá aqui ó Deixa eu focar O vídeo vai ficar um pouco longo Tá gente? Não tem jeito Ó Se o seu aparelho entrar nisso aqui Você clica aqui ó Tá em reboot system now Tá vendo? A primeira opção Você só aperta aqui ó Pra ele reiniciar normal Tá? Clica duas vezes pra abrir O Samsung 300K Tool Essa é a interface do programa aqui ó Foi fabricado por um cara Eu acho que o nome dele é O nome da empresa dele é XcachorroX né Enfim É o que eu vou Ele não teve muita ideia pra nome Mas beleza Deixa o aparelho reiniciar Quando o programa tiver com a conexão correta Ele vai aparecer aqui ó Tá vendo essa frasezinha que tá piscando? Ela vai mudar Vai aparecer diferente Presta atenção Assim que o aparelho ligar A frase aqui vai aparecer diferente Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui tá? Olha só Mudou a frase tá vendo? Apareceu um resistor Que o que é esse cabo? Ele vai dar um curto circuito na entrada de carregado do seu aparelho Pra ele entrar no módulo lá É só você tocar na resistência aqui ó Tocou Ele vai dar o curtozinho Ó Olha lá Que beleza O aparelho já entrou no módulo que a gente precisa Olha gente E eu coloquei o aparelho no suporte aqui ó Pra que vocês vejam Que eu não vou trocar de aparelho tá? O trincado continua na tela aqui ó Não sei se dá pra vocês ver O trincado continua Pra ver que eu não troquei de aparelho tá? Aqui no computador Eu vou fechar aqui o programinha né? Vou jogar esse aqui pra lá Que eu já utilizei ele Vamos utilizar aqui agora esses três tá? Primeiro vamos instalar o driver da Samsung Você dá dois cliques nele bem rapidinho Clica em sim Aguarda tá? Aguarda aí que ele vai Tirar um pouco do zoom aqui Opa Deixa eu escurecer essa tela aqui Pronto O programa Samsung Driver já foi instalado Eu já instalei esse programa no meu computador Mas se você Como você não instalou Ele vai sozinho prosseguir né? Você clica em próximo pra tudo Como eu já instalei Pra não atrasar o vídeo Eu vou só clicar em não aqui tá? Pra não instalar de novo Aqui agora a gente pode jogar o driver lá pra cima Porque a gente não vai usar ele agora Temos o Odin né? Você vai deixar ele aqui Que a gente vai usar ele por último Vamos agora pra Stockroom J410 Binary 1 Clica com o botão direito do mouse em cima dele Clica aqui em Winrar E clica aqui ó Extrair para Aguarda tá? Davi o meu não tem opção em RAR É porque o Winrar é um programa que não vem instalado no computador Não vem instalado no Windows Tá? Então se você quiser esse programa Também vai tá lá no blog pra você instalar aí tá? É muito simples É só baixar Clica duas vezes e ele instala sozinho Na dúvida Eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando a instalar O link ensinando a instalar ele também vai tá na descrição Vai tá tudo por ordem gente É só fazer passo a passo que não tem erro tá? Assiste o vídeo várias vezes que não tem erro Ó O meu já extraiu aqui A pastinha ficou aqui embaixo Peguei ela ali Ó Assim que extrair vai virar essa pasta Tá vendo? Vamos abrir ela pra ver como ela tá aqui dentro Tá Uma ROM de 5 arquivos Beleza Vou fechar lá em cima Não vamos usar isso aqui assim Clica duas vezes no programa Vai aparecer esse erro O programa é chinês Não tem problema Clica em ok A porta com Tem que tá ativa tá? Se for com 4 Com 5 Com 10 Com 1 milhão Tem que Não importa o número que vai tá aqui dentro Mas tem que tá Azulzinho Beleza? Se não tiver assim Não vai funcionar Tá? Quando a gente desconecta o aparelho Vou tirar o cabo do computador Tirei Sumiu Tá vendo? Vou conectar de novo Conectei E apareceu Ou seja Isso quer dizer que o aparelho Está conversando com o computador E isso é muito bom Aqui temos a opção BL Você vai tocar nele Uma vez com o botão esquerdo do mouse Você vai ter que achar A ROM A ROM minha Tá na área de trabalho A ROM é o sistema Tá galera? O J410G Aqui ó Abre a pasta A gente clicou na opção BL Não foi? Então você vai clicar Duas vezes no arquivo Que começa com o BL Ó Tá vendo? A guarda ele carregar Vai aparecer aqui ó Agora a gente vai na segunda opção Na segunda não Vamos na terceira Ele já explico pra vocês por que CP Toca uma vez no CP Ele automaticamente já vem pra pasta Que a gente tava antes né Então ó CP Toca duas vezes Aguarda carregar Carregou Você vai vir em CSC Toca Ó CSC Tá vendo? As três primeiras letras Carregou Agora vamos no AP Por que o AP por último Porque o AP Ele pesa aqui ó 992.141KB Ou seja Ele pesa 1GB Isso aqui é muito pesado Vai demorar O programa vai dar uma travada Toca duas vezes O programa vai dar uma travada Fica olhando Ó Ele demora bastante pra aparecer Não é igual aos outros Isso é perfeitamente normal Tá? Meu computador ele tem bastante memória RAM Essas coisas tudo Mas isso não muda nada É o programa mesmo Que demora pra carregar Aí ó Pronto Carregou os arquivos Feito isso daí Não tem mais nada pra gente mexer Só clicar em Start Tá? Pronto Vou virar aqui Pra vocês verem O que que tá acontecendo Ó O meu celular Ele tá carregando A barrinha de progresso Ó lá Tá vendo? Branquinha assim Enchendo aqui no cantinho Vou até diminuir um pouquinho o brilho Já tá no mais escuro possível Não tem como de nem mais que isso não Mas aí ó Barrinha subindo E o celular também ó Cabinho USB tá conectado nele Cabinho USB tá conectado Vocês podem ver ali Pra não achar que tem Nenhum tipo de falcatrua aqui não O vídeo realmente funciona Pode ficar tranquilo tá? Se fazer igual eu tô ensinando Não tem dor de cabeça Na dúvida Assiste várias vezes o vídeo Assiste uma vez Depois assiste de novo Tá? Pra você fazer certo Vou acelerar o vídeo aqui Até ele finalizar o procedimento Tá? Pronto Apareceu a opção PASS Ó pode ver O meu demorou um minuto e meio Pra fazer o procedimento É muito rápido Tá? Claro que isso aqui Vai depender do seu computador Tá? Cada computador tem uma velocidade Se o seu processador for mais antiguinho Ele vai demorar mais um pouquinho Tá? Ó meu celular já reiniciou Vocês viram né? Apareceu até linha azulzinha Rapidinho Dando tipo um reset E agora é só aguardar Que ele vai reiniciar Aqui pode já tirar o cabo USB dele Tá? Vou desconectar Vamos ver se ele vai Voltar a funcionar o touch Aparelho aí ó Tá iniciando Aguarda ele iniciar bonitinho Agora a hora da verdade Será que fiz todo esse procedimento à toa? Vamos lá Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Ó Maravilha O touch funcionou E mais um vídeo pra conta aí Ensinando vocês a resolver um defeito Que se vocês prestarem atenção O aparelho foi em outra assistência O cara botou a notinha aqui ó 280 reais A cliente ia ter que pagar Pra trocar essa tela E eu cobrei 50 reais Pra recuperar o touch dela E é a mesma tela tá? Não vem dizer nada não Ó Telinha trincada aqui ó Não tem quem Quem tira uma tela E quebra do mesmo jeito aí não Não tem jeito ó Funcionando perfeito Aqui o aparelho tá bloqueado A conta Google né Isso aqui eu não vou cobrar Da cliente pra desbloquear Vou fazer pra ela aqui Já que ela já pagou O serviço do destravamento Do touch Né E é isso aí Se você gostou do vídeo Ó velho Te ensinei a fazer um procedimento aqui ó Se você quiser cobrar Do sua tia Do seu tio aí Pra fazer esse procedimento Você ainda ganha um dinheirinho Então nada mais justo Que você me dar o seu like E a sua inscrição aí no canal Vai me ajudar demais A trazer conteúdo Pra vocês E me inspirar Todo dia melhorar mais Toda a informação Que eu trago pra vocês Nos meus vídeos Beleza? Se vocês gostaram Me ajuda aí E compartilha também Beleza? Esse é o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Um beijo no seu coração E falou Um beijo no seu coração Obrigado.